Bem ali ó, tava sentado, e aquele filho da mãe disse, vai vender a moto, vai comprar uma bicicleta. E tu e o Christian, né? E não, foi bom? Foi, foi bom. Nós estamos aí agora, depois de quase dois anos, ele vem fazer um pedal com o cara, esse tratante, fica só fazendo mídia. Fala seu pedaludo e sua pedaluda. Tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer um pedalzinho bem de boas. Pedal bem boas! Hoje a gente tem uma história pra contar aí, a gente vai pedalar com um cara aí que é um dos caras que rogou praga pra mim pedalar. Acompanha o vídeo aí, que vocês vão saber da história. Meu Deus do céu! É assim, claro que eu vou pegar uma nova ajuda. Sim. Tá no fundo? Tá no aqui? É, vamos. Ah, que desgraçado. Ainda fez, eu fiz nos stories ainda. Já tem tudo mais que eu vou. Eu vi. Você lembra, faz o que, acho? Dois anos, né? Daquele pedal aqui que teve no Porto e que eu puxei de moto. Vai fazer em março. Em março? Faz dois anos, né? 15 de março. 15 de março, 15 de março. E dia 17 começou a pandemia. É, daí logo em seguida eu comecei a pedalar, daí. Aham. E tu rogou praga. Eu queira. Ah, tu vai, tu vai pedalar, vai vender a moto, não sei o que. É, eu não vou fazer isso. Vai, vai, é foda. Tu não. Como é que pode, né, cara? E eu ainda dizia, né? Não digo que não, vai vender a moto, acho que não. Quando tu vendeu, tu marcou e eu disse? Sim, aham. É que nem a moto, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa chegar no meio do bolojo, o galera desse tipo. É, 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 é muito diferente, tá vendo? É que nem a moto, é a mesma coisa. Por mesmo motivo. Um grande motivo de estar pedalando é a pandemia também. Sim. Não, quase 100%. Claro. Aí o pai ali pedalando e tal, e aí. O esporte não parou. É? Fudei o gato, pá. Já, já tem queijo, vai no futebol. Agora, igual o sentido. Para criar a visagem, eu não sei o gato. É mais... É mais união, mais unido, querendo ou não. É a mesma coisa andar pedalando e passar por um, tu vai na bicicleta. É? Primeira situação do cara é parar. É? É assim. Independente de quem sei. O futebol, querendo ou não, tu compete. É. A moto, querendo ou não, eu tô aqui, mas eu quero te passar. Sim. Não quer bicicleta não também. Vai se... Vai com a bicicleta aqui, ó. Vai, Munhago! Vai, não sei o quê. A moto não consegue conversar. Sim. Cara, eu não sei. É que é muito diferente. É diferente, não. Eu sei porque, tipo, eu andava de moto. Sim. É bacana, legal, mas é diferente. Não adianta. Munhago, teu pneu tá furado. Qual a impressão minha? Tá, né? Tá. E parece que tava jogando pra cima, mas... É, eu disse, não, mas não é pedra. Show? Não, eu disse, não, mas não é pedra. É isso ou não? O problema é isso aqui, meu pneu. Muito mole? Não, ele tá se rachando. Ah, não é nem furo. Aqui, ó. Esse aqui é porque ele tá se rachando aí, ó. Esse é do tubeless aí? Sim. Ó, melou, né? É? É? Por isso que eu não vi. Eu disse, da hora que eu fui pra trás, eu disse, não, mas não é pedra que tá jogando. Não, vai dar uma missão. Vamos lá, vamos lá. Não, vai dar uma missão. Não, vai dar uma missão. Não, vai dar uma missão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.